Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca entrando no ar diretamente nessa praia linda de Copacabana Alô pessoas de Copacabana que reclamaram, a gente só mostra em Ipanema Copacabana sempre presente também, por que não? Cida Moraes diretamente do SATED, eleições do SATED, 2013-2015 Sindicatos, artistas e técnicos do estado do Rio de Janeiro Cida Moraes estive lá e encontrou muita gente legal que vocês conhecem Música Hoje é um dia importante, pra você que é artista, pra mim que sou apresentadora Enfim, hoje está acontecendo a posse do presidente do sindicato dos artistas Jorge Coutinho, aqui na SATED Você vai acompanhar com a gente nessa matéria Música 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 Sei que ia, hoje é dia de glória, vitória, energia, enfim E sucesso, né, Resc? Você sabe bem porquê, você vai explicar pros nossos telespectadores O porquê de você estar aqui, o que ele está fazendo hoje aqui, ó Olha, o Sindicato dos Artistas é uma nossa casa, né? Eu já tinha sido cogitado pra cá E trabalhei com ele, com o Estepano Assessian Foi meus anos de militância Eu sou uma das pessoas que foi a Brasília E conseguiu que essa profissão existisse Nós fomos lá, uns 30 pessoas fomos E conseguimos que a gente é gente A gente trabalha, a gente ganha A gente também tem que pagar empregado Tem que pagar aluguel, pagar tudo Então quando o Jorge Coutinho me convidou dessa vez Eu aceitei pra vir pela diretoria do sindicato E fico muito lisonjeado Poder trabalhar pra uma classe que precisa muito Sofrida Que às vezes não tem o que comer Não tem onde trabalhar E é delegado pra gente que não tem nem registro Isso é muito errado, né? Então nós queremos moralizar E queremos dar oportunidade Que vocês venham ao sindicato Venham conhecer Nós temos dentistas, médicos Vamos fazer eventos aqui Parece que eu estou entrando Que eu sou o rei dos eventos, né? E você vai ajudar com a imprensa Portanto, é um prazer trabalhar com o Jorge Coutinho Com toda essa equipe de primeira linha E vamos trabalhar esses anos todos Obrigada Isso é sério, gente Fazer arte no Brasil não é fácil Viver da arte é mais difícil ainda Por isso, é importante você que está em casa Se sindicalizar Quando eu era menino, muito jovem Um dia, eu não escolhi ser ator Alguém me chamou um dia Eu descobri no teatro Que era aquilo que eu queria fazer E eu passei a lutar, a estudar A me melhorar naquilo E um belo dia eu descobri Que através do teatro A gente poderia chamar as pessoas Discutir política Discutir ideologia Discutir coisas que na ótica da gente De operário que era o que eu era E eu ainda continuo operário Era o que a gente podia fazer Então, eu, Milton Gonçalves Na minha vida Eu procuro utilizar Não para me exibir para ninguém Mas para que aquilo que eu venho A Proventura realizar Seja no teatro, no cinema, na televisão No espetáculo de rua Que isso seja alguma coisa Que quem estiver vendo Possa aproveitar e raciocinar E pensar É isso Nós somos os transportadores Os portadores Das mensagens positivas Às vezes levamos a tragédia Mas a tragédia também nos ensina A viver melhor Hoje você daria A um jovem que está iniciando A carreira de ator Qual seria o espaço Que ele deveria seguir Como você disse Você foi escolhido pelo povo E como é que você sabe Sobre o direcionamento Porque hoje Os artistas estão meio soltos Eu acredito Então, é difícil hoje É muita gente boa no mercado É complicado entrar Por exemplo, numa emissora É complicado Você conseguir um lugar ao sol Porque tem muita gente boa Aliás, o brasileiro Tem essa característica Qual seria o primeiro passo Que você diria para um ator Olha, eu acho que a gente Tem que lutar Se deu certo Se a gente realizou O sonho que tinha Tudo bem Mas se não realizou Não fique frustrado Porque o que vai guardar O que você vai guardar É aquele período de luta De batalha Aquele período Em que você acreditou em você E você vai chegar lá Com toda certeza Satisfeito E feliz Com aquilo que aconteceu com você Nem todos serão artistas Nem todos serão atores Nem todos serão diretores Nem todos serão advogados Nem todos serão dentistas Nem todos serão garis Não importa O importante é você acreditar E ficar feliz Com aquilo que você consiga realizar Muito obrigada Milton Gonçalves Obrigada Sucesso Bem, a vitória depois Como o Milton Gonçalves falou Depois dessa batalha Porque infelizmente Foi uma batalha Nós com 75% Que o certo seria um 80% Quando nós tivemos uns problemas Em algumas urnas E nós fomos vencedores Do trabalho Porque nós temos que mostrar O trabalho que nós estamos fazendo Há séculos Olha, eu acho que foi uma vitória Mais do que justa Porque o Jorge Coutinho Nosso presidente Ele sempre teve uma atitude Muito transparente Dentro do sindicato A todos o meu agradecimento Em nome de toda a diretoria Em nome de todos A que fazem parte Os funcionários da casa Em nome de todos Os nossos associados Muito obrigada Conquista é resultado De uma atitude Que é trabalho Como você está falando De uma dedicação De uma vida Eu sempre fiz da minha vida Desde quando eu me entendo Por gente Essa arte maravilhosa Para mim Que é ser ator Sucesso Alegria Purpurina E representação Isso é importantíssimo Rúdia Vamos falar do sucesso De hoje Da Chapa 1 Bem, depois de muita luta A Chapa 1 volta Porque eu já pertenço A essa chapa Desde os anos 90 E essa chapa Vem vencendo sempre Depois desse sufoco Todo Dessa luta Né Desse uau Conseguimos, né Graças a Deus Foi uma luta Como você mesmo Está dizendo Mas eu acho Que a dignidade Venceu Todos os Outros Preceitos Todos os conceitos Acho que a gente Saiu vitorioso Porque a gente fez Um trabalho limpo Um trabalho Dirigido Para a classe Eu acho que Foi isso que nos Deu a vitória Foi trabalhar Para o nosso associado Trabalhar para o artista E a gente conseguiu Fazer o que realmente A classe necessita 78 Até 78 Né Quando foi reconhecida A nossa profissão Nós éramos considerados Marginais É isso aí Chegando até você Com Toda energia Toda cor Toda alegria De um artista Mas de um trabalho Ardo Acreditem Hugo Gróis Uma graça Uma simpatia Eu realmente Eu sou Suspeita para falar E descrever Quem é esse ator Quem é essa pessoa Que aliás Lutou muito Arduamente Para que hoje A chapa Um Né Do sindicato Dos artistas Vencesse E todos os eleitos Por ele E a equipe Estivessem aqui Hoje presente Como é que você se sente? Bom, na verdade Eu não precisei lutar Muito não Primeiro Bom dia Boa tarde Boa noite A todo mundo aí Do Gente Carioca Fernando Resch Você é Sida Não precisa lutar muito Onde você tem Milton Gonçalves Onde você tem Jorge Coutinho Dona Ruth de Souza Léa Garcia Você não precisa lutar Você apenas faz O que eles ensinam São pessoas que fazem História Dentro da política Dentro Desse mercado brasileiro Dentro dessa classe artística Então eu estou muito feliz De mais uma vez Participar dessa família Do Satede Onde Jorge Coutinho Essas pessoas Que eu já falei Fazem parte Ah, peraí Tem a Grande Rio também Vamos falar de tudo Não, a Grande Rio Eu amo a Grande Rio Até porque eu tenho Um bom relacionamento lá Com as pessoas Eu tenho um príncipe encantado Na minha vida Que é meu filho Pedro Tem sete anos Que eu tenho a honra De ter o Jaider Como padrinho Grande amigo também E assim A Grande Rio Família Grande Rio Faz parte também Da minha alma Estou lá há muito tempo Eu gosto muito Das pessoas De Caxias Perácio O Elinho Todas aquelas pessoas Que coordenam Aquela escola maravilhosa Projeto eu estou aí Fazendo leitura Junto com o José Cisneiro Que faz parte daqui Com a Eli Jones Que a gente está pensando Em montar um espetáculo Com a Cristina Proba Também E estou tocando Estou aí Obrigada Hugo E gente carioca Dá um beijo aqui Saúde e paz aí para vocês E ela continua Cada vez mais linda A Cido Cois A Cido Gaterma Com esses 22 anos dela Arrebentando corações Valeu Yes Está difícil chegar Até o Jorge Coutinho Porque são muitos Cumprimentos Muito lê 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 Muita emoção E claro Verde Vitória É isso que acontece E Cida Moraes invadindo Primeiro Jorge Beijo Beijo e me invada Me invada Você pode invadir Bom Jorge Essa conquista Que é um trabalho árduo Foi difícil Eu sei que não foi fácil Você chegar até onde está hoje Porque foi muita confusão Foi muito Foi complicado Foi complicado Mas eu acho que O importante Nessa briga toda É que o povo reconheceu O que o povo quer O que o povo quer É o que o povo escolheu 75% de votação É uma responsabilidade Muito grande para nós Que estamos Você que está na televisão Você que está fazendo O que o povo está querendo é isso O povo Ele quer uma resposta Nós vamos ter que trabalhar Porque a gente Essa vitória Ela significa Muito trabalho Que a gente vai ter que fazer É, quando a gente fala sobre Quando você fala Se é o seu artista Ninguém acha que a gente não faz nada Exatamente Porque o sindicato Só faz tudo O que a gente fez Para esse interior E vamos fazer muito mais A gente tem que trabalhar A gente sabe A gente tem uma responsabilidade Quando eu digo você Todo mundo A própria televisão Da transformação desse país Cabe a nós Nós é que somos Você que é Com a tua beleza Com o teu talento É que tem a obrigação Também de ajudar A transformar esse país Levar um pouco dessa coisa Para o povo O povo precisa disso Né Dessa beleza Da tua alegria Do teu talento De tudo Eu acho que a formação De indivíduo Começa Visualizando Os bons artistas Né Os bons artistas E aqueles que tem Compromisso com eles Né Aqueles que de vez em quando Falam alguma coisa Que atinja ele Pô Aquele cara Aquela atriz Aquela apresentadora Falou alguma coisa Que parece comigo Então ela fica ligada Né Não é à toa Que as pessoas Ficam vendo o teu programa O tempo todo E Sida Moraes Invadindo a sua casa Hoje com Eu e Jorge Curtindo Dá licença Tá Valeu Ó Tô com ela Caladinho Por favor Ninguém me incomode Que agora vou me recolher Vamos Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio